Tá me arrumando aqui pro baile. Parece rosa na câmera. Gente, mas é vermelho. Deixa eu ver, carta. É o vermelho. Essa é, essa é rosa mesmo? Olha só no vídeo, tá aparecendo quase mais rosa do que o seu. Gente, mas esse vídeo tá vermelho. E eu fiz essa maquiagem meio laranjada. Não sei se tá combinando. E aí que susta. Gostou? É porque tá muito diferente do vídeo. É, não tá real. Não tá com o real aqui. Essa é a galera que tá vendo aqui. Tchau. 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 Será que saiu um casal, gente? Ô, mano, peguei em vídeo, hein? Laura, o que você tá achando da festa? Dá um gole. Dá um gole, dá um gole. O que você tá achando da festa, Victor? Tá gostando, maninho? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa o menino, a vontade, a luz brilha, levanta tudo. O que você tá achando da festa? A gente já canta, a liberdade de vida. Deus conhece a cultura. Sabe o que você tá fazendo? Desenho que seja difícil, não pare esse abenço. Olha toda a sua larga e me mandou a te falar É que ele te entregou e corte o quadro lá E é o teu caro, quem mandou a cara? É que ele te entregou e corte o quadro lá É que ele te entregou e corte o quadro lá É que ele te entregou e corte o quadro lá É que ele te entregou e corte o quadro lá É que ele te entregou e corte o quadro lá É que ele te entregou e corte o quadro lá